Bolo bicho de pé por Ana Maria Braga para o dia dos namorados. A mesa do café da manhã da Ana hoje estava apaixonante. Dava gosto ver. Tinha tudo do bom e do melhor. Uma delícia. Tinha morango com chocolates, maçã do amor caramelizada. Fondue de chocolate e esse bolo bicho de pé. Sim, bicho de pé. Sim, gente, porque o bolo é feito com morangos. E para você aprender essa deliciosa receita e já fazer aí na sua casa para o seu amor, já deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e já se inscreva no canal se você gosta de receitinhas assim. A receita completa do bolo bicho de pé está aqui abaixo na descrição desse vídeo.